Oi, bozada! Tudo bom com vocês? Gente, eu espero que você esteja bom, porque eu tô numa situação que o meu nariz tá uma bica, de tanto que eu tô gripado. Eu tô parecendo aqueles cachorros pernigueiros que ninguém dá valor. Tá difícil, fubá. Mas vamos que vamos. Vim aqui hoje pra nós abrir a pacoteira das coisas que veio da Wish. Vocês sabem que é eu que peço, mas é a Wish que paga, né? Então esse vídeo é todo patrocinado pela Wish. Tudo que você for ver nesse vídeo tem os links aqui embaixo. E aqui embaixo também tem o meu código. Se você decidir comprar, você usa meu código que você ganha até 80% de desconto, fubá. Agradeça eu e já aproveita e já se inscreve aí. Não seja o coração peludo, fubá. Eu tô aqui com gripe fazendo vídeo pra vocês. Tô quase desmaiando na frente dessas câmeras. A produção não trouxe o remédio, me acudiu. Se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse vídeo. E daí ele entucha mais vídeos no 6, ele traz mais gente pro canal. Isso é importantíssimo, por isso que é bom você apertar o joinha. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo, fubá. E vamos abrir essa pacoteira agora, querida. Bom, vamos começar por esse aqui, fubá. O que será que é isso? Meu Deus, eu fico com uma curiosidade que vocês não imaginam. Um dia antes de fazer esse vídeo de abrir as coisas, tem dia que eu nem durmo. Vamos ver o que que é. Ai, fubá. Esse daqui é super importantíssimo. Esse é o negócio de lavar a louça, na verdade. Você coloca o detergente aqui e você lava a louça assim, ó. Aquelas panelas, aquelas coisas difíceis. Porque diz que tem país que não usa buchinha que nem nós. Eles usam esse negócio aqui. Mas eu comprei por outro motivo. Eu pensei, se dá pra nós tirar a sujeira de uma panela, dá pra tirar uma tatuagem do vaso também. Então eu pensei que dá pra colocar o sabão com desinfetante aqui e esfregar o vaso, fubá. Já é super prático. Não corre o risco de você tá limpando, cair alguma coisa na água, a água pular na sua boca, você tem que cuspir. Comigo, cusceu já. Então isso aqui é importantíssimo. Eu vou testar ele num vaso, na verdade. Mas ele serve pra panela. Isso aqui eu vou saber se serve pra vocês. Se você colocar a listerine aqui, ó. Dá pra escovar a boca da produção, se bando é reganhado. Ó, só fazer assim, ó. Limpa tudo, fubá do céu. Não sobe uma bactéria pra trás. Ô, raça. Mas tô louco pra testar. Vamos ver esse, fubá. Meu Deus do céu, o que será que será? É uma delícia acontecer com essas coisas, porque daí eu já esqueci. Eu faço o pedido e depois eu não lembro mais o que que é. O que será que é isso? Ah, não. Tem mais coisa aqui. Eles põem dois num saco só que é pra poder engambelar a alfândega. Porque a Wishi não engambela só nós. Ela engambela lá na fronteira também. Ai, credo. Isso aí já despede o Ejada, tá falando isso. Mentira, não engambela ninguém, não. Manda todos os produtos certinho, enfim. Vamos ver o que que é isso aqui, fubá. Ah, e esse aqui também é importante, fubá. É um negócio de grudar na pia que serve pra lavar uma faca, uma cuhé, um garfo. Ele facilita na hora de fazer a limpeza. Você só gruda lá, você vai chuchando assim, ó. Limpa tudo, fubá. Pelo menos é o que tá escrito lá no site. É o que tá mostrando aqui. Diz que não sobra nada pra trás. Limpa tudo, querida. Só não limpa o seu nome que deve tá mais sujo que pau de galinheiro. Bate, eu também tô lá. Guerreiro, né? SPC e Serasa. Vamos ver isso aqui, fubá. O que será? Nossa, esse tá bem embalado, vem até bonita a embalagem. A hora que termina de cortar aqui é cinco maços de derby, né? Direto do Paraguai o contrabando. Vocês conhecem alguém que fuma cigarro contrabandeado? Vamos ver o que que é. Nossa, o que será que é isso? Eu não pedi. Gente, eu não lembro ter pedido isso. Ah, não. Pedi sim, fubá. Esse daqui é uma cortina de mosquiteiro pra gente colocar na cozinha, que é pra separar a cozinha dos outros cômodos. E ele vem com um negócio que gruda com imã. Então você passa, ele gruda sozinho, pra não vir mosquito dos outros cômodos. Sabe quando você põe um bife na gordura pra fritar, quando você olha na janela, tá vindo um mosquito até do Paraguai? Uruguai, Bolívia e Argentina. Então esse daqui impede que os mosquitos vá pro outro cômodo. Ele fica concentrado só na cozinha. Ai, fubá, eu peguei aqui. Eu acho que é uma coisa importante também. Então aí precisa testar pra nós ver, fubá. Se vocês quiserem que eu teste, vocês já arrasam aí que eu vou testar pra vocês. Os mosquitos vão ficar tudo preso, querida. Que nem a monga mulher que vira macaco, lembra? Você já viu, fubá, a mulher que vira macaco no circo? Eu tinha vontade, mas eu tinha medo quando eu era criança. Não ia ver. Nunca vi a mulher vira macaco. Imagine, de repente ela escapa daquela jaula. A hora que eu vou ver, a chimpanzé tá grudada no meu cabelo. Me arrastando, eu gritando, e ela gritando, e eu gritando mais. Virar o macaco do Rei Leão até vai. Mas se vira o macaco mais selvagem, daquele da bunda cozida, que ela morre, gente. Não tem um que é assim? Babuíno, né? Ah, querida, pois a hora que ela virasse o babuíno, eu virava o babuíno. Vamos ver isso aqui. O que que é? Ai, fubá, tem três pacotinhos aqui, ó. Ó, engambelar a alfândega de novo. Vamos ver isso. O que que significa? O que será isso? Ah, e agora veio, fubá. Lembra que eu fui reembolsado das rodinhas de móveis? Que só veio uma, que eles acharam que eu tinha móveis saci aqui em casa. Agora veio, fubá. Veio quatro, certinho, ó. Para eu colocar no móvel, para eu ver se funciona. Diz que você coloca debaixo do pezinho. Foi só empurrar assim, ó, que nem carrinho de compra. Lá no site, finalmente tá funcionando, né? Mas tem que testar isso aqui, querida. Se vocês querem que eu testem, já arrase aí. Vamos ver isso aqui, fubá. Eu não lembro ter comprado um negócio tão levinho assim. Gente, por Deus do céu, eu não pedi isso. O que será que é? Ai, mentira. Ai, já sei o que que é. Eu pedi, na verdade, fubá, um negocinho de rapar o carcanhar. Pois vem, só a lixinha do negócio. Ai, fubá. Eu não acredito. Como que eu vou rapar o pé com esse? Era pra ter vindo o negócio inteiro. Não acredito que fizeram isso com nós. Ai, fubá do céu. Ai, já tem que cair em cada golpe. Tem hora, ó. Eu vou pedir reembolso, querida. Imagina, mas nunca nesse Brasil que eu vou aceitar um negócio desse. Onde já se viu? Eles mandaram só a lixinha. E o motorzinho, eu vou lixar com o nariz. Ai, que desespero, fubá. Caímos no golpe da chinesada? Ai, eu tô gripado com febre. Eu não posso passar nervo, fubá. Esse aqui eu vou pedir um reembolso. Eu quero meu dinheiro hoje, querida. Hoje. E eu não sou eu se eu não pedir. Vamos ver isso aqui. Ai, eu tô com trauma agora. Tem que tomar que seja uma coisa boa pra tirar o corpo ruim nosso, né? Ai, senhor. Não engambele eu. Não engambele. O que será isso? Ai, esse eu tava louco de querendo, fubá. O que será que é? É o negócio de você vestir no pé. Ele é cor de pele. Ele estica. É um negócio de silicone. Você passa creme no seu pé, um sebo de carneiro, um skincare, um dove. Qualquer creme que você tiver na sua casa. Pode ser até o altar da babosa. Você empesteia o pé de creme e depois você veste isso aqui. É um tipo de um sapatinho de silicone que daí você deixa no pé pra ajudar a absorver a hidratação. Diz que esse é batata, fubá. Você vai ficar com o pé da Xuxa. Se bem que eu nunca vi o pé da Xuxa, né? Imagina, na hora que a gente bate os olhos, ela calça 42 e tem 17 rachados só no carcanhar esquerdo. A ver é por isso que a Xuxa usava botinha branca, né? Já era pra esconder o rachado. Não sei. Não sei isso que estão falando. Aí eu só tô aqui. Então se você quiser que eu teste esse, você já arrasa aí também. Vamos ver esse, fubá. Nossa, esse que grandão. Quem deixou esse aqui na alfândega passou correndo, né? Entregou e correu, querida. Foi perna pra quem tem. Só vi o vulto da pessoa passando. Vamos ver. Olha, tem vários pacotinhos aqui, fubá. Pera lá. Vamos ver esse. O que será esse? Nossa, mas não pedi esse, eu acho. Dá nem pra cortar. Tá até gordo o negócio. Corta só um pedacinho. Ah, não. Eu pedi sim, fubá. Deixa eu mostrar pra vocês. É uma brusa. Pra poder dar uma aposentada naquela brusa velha azul que eu uso. Olha que brusona, fubá do céu. Toda peluda por dentro, olha lá. Deixa eu colocar pra vocês verem. Olha, que chique. Essa daqui eu já comprei um número maior. Que é pra não ficar igual aquela amarela. Olha que bonita, fubá. Ninguém diz. Nossa, olha. Tô com carga executiva, querida. Faz hora que eu tava namorando essa brusa aqui. Quero pegar aquela azul minha que já tá tudo comido o punho aqui. Quero pinchar lá no meio do mato. Faz oito anos que eu tenho aquela brusa, gente do céu. Eu não lavo no tanquinho de medo dela desfalecer. Bater muito forte com que boa, querido. Ela vira uma poeira. Vamos ver isso aqui agora. Senhor, como veio coisa. Eu não dava nada pra encomenda de hoje. Será isso? Ué, o que é isso, Jesus? Gente, eu não sei o que que é. Ai, fubá do céu. Eu tinha pedido esse potinho inteirinho azul de pintar cabelo. Olha o que que vem. Ai, fubá. É muito desaforo, muito desgosto. Como que eu vou pintar, gente? Só dá pra sobrancelha. Um tanto de uma cadeia dessa aqui. Como que eu vou pintar só com esse? Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito mandar só isso. Isso aqui é o condicionador que a gente passa depois. Já vai ficar pra minha lista que eu quero o meu dinheiro de volta também. Ah, onde se viu? Não dá pra pintar o cabelo com esse, fubá. Eu pintei um potinho. Imagina, eles têm coragem de mandar um sachê desse. Eu queria saber quem que embalou isso aqui que eu queria enfiar na boca da pessoa. Eu sou capaz, senhora. Vamos ver esse outro aqui, pra ver se tira o trauma, fubá. Porque eu tô ficando nervoso aqui. Perigoso, dá até constipado de mim. Deixa eu ver, o que será isso? Nossa, nunca mais vi. Ai, fubá. Esse aqui é o reemboço que eu pedi. É o foninho de ouvido. Agora sim. Será que eu vi dois? Eu vou até abrir? Vou abrir porque, né? A outra vez veio um só. Ah, agora sim, querida. Olha lá, ó. O parzinho. Uma pra cada orelha. Ainda sobrou o pretinho lá. Que eles não me cobraram, vai ficar no braço do nariz, né? Agora tem o foninho de ouvido decente pra gravar vídeo, pra fazer as coisas. Diz que é bom isso daqui, né? Vamos ver também. E esse, fubá. O que será que é isso? Ai, esse pedido esses dias. Nossa, já veio. É um negócio, fubá. Você encaixar na boca, pra você fazer assim, ó. Pra exercitar. Pra tirar a ruga da boca aqui, ó. O código de barra. Pra mulher que fuma um cigarro atrás do outro. Acende um cigarro na bituca. Esse daqui, ó. Pra não colocar na boca e fazer o exercício. Nossa, vai que bocona. Eu não sabia que era tão grande assim. Abra a boca é royal, né, querida? Eu com isso daqui encaixado na boca, vai ficar parecendo uma tilápia. Vamos ver esse, fubá. Olha o que que é. Nossa, mas que tamanhinho, ó. Já viu o que que era. Esse aqui é um espelho, fubá. De colocar no banheiro. O que ele promete não embaçar. Diz que pode acontecer o que for. Ele não embaça. Só que o que eu tinha comprado lá, fubá, parece que era de vidro. Esse aqui é de papel. Olha lá, ó. Parece o espelho da Barbie, fubá. Olha lá, ó. Não dá nem pra ver. Será que funciona? Gente. Mandaram o espelho de boneca pra mim. Olha lá, ó. Nossa, fubá. Mas estão demais dessa vez. Se eu desce uns P&Ds pra madrasta da Branca de Neve, ela dá um tapa na minha cara. Vamos ver esse aqui também, fubá. Nossa, como eu tô roco. Vamos abrir devagarzinho, vai ver. Nossa, esse é uma caixona. Não lembro ter comprado uma coisa grande que dá pra vim dando uma caixa. O que será isso, meu Deus? Nossa, curiosíssimo. Eu não lembro ter pedido um negócio desse. Ai, agora eu lembro, fubá. Esse daqui foi uma ideia dos seis que mandaram pra mim lá no Instagram. Mandaram como sugestão pra eu comprar e eu comprei. Vamos ver. Esse daqui, fubá, é um negócio de lavar meia. Sabe aquelas meias encardidas, fedidas, pretas, que se deixar ela sai andando sozinha? Então, esse vai resolver o seu problema. É um tanquinho de lavar qualquer meia que existe. Você coloca a meia aqui, coloca o sabão. Daí você pega esse negócio aqui pra você esfregar a meia. Você faz assim, ó. Diz que, ó, a meia fica piscando branquinha, ó. E parece a mesma coisa que você acabou de comprar. Você nunca mais vai ficar esfregando a meia assim na mão pra rebitar toda a pelinha da unha. Principalmente quando a gente tem aquele sapato que tá meio furado, em dia de chuva, que você vai dar uma vortinha no quarteirão, a hora que você volta, tá lá. A rodela de água. Preta ainda, né? Se fosse branca, até vai. Então, esse tanquinho aqui, eu tô louco pra testar também, fubá do céu. Já tem uma meia ali esperando. Não que eu tenha a meia encardida, mas eu precisei encardir pra poder fazer esse teste pra vocês, fubá. Tudo pelo menos ciência. Será que funciona, fubá do céu? Pois veja no próximo capítulo, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessas coisas que eu trouxe da Wish. Tudo que vocês viram aqui, os links tá aqui embaixo. Se vocês quiserem testar, vocês... Arrasa aí que eu testo pra vocês, fubá. Só vai escolhendo pra nós poderem fazer o vídeo. Tô doido pra testar uns par dele aqui. Espero que vocês tenham se divertido mesmo de verdade. Muito obrigado por me assistir até aqui. Aqui do lado tem dois vídeos que eu assisti. Dê uma olhadinha em um dos dois. E sorria sempre, fubá do céu. Você pode estar com problema na sua vida. Vá levando com a barriga e lembre de mim. Tenta sorrir, tá bom? Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.